Oi pessoal, tudo bem? Lembram da cesta de piquenique que eu mostrei para vocês que eu queria montar um arranjo? Pois bem, está montado o arranjo e eu acho que ficou muito legal, que ficou muito bonito. Eu vou estar mostrando para vocês planta por planta e eu gostaria muito que vocês deixassem uma opinião para mim sobre essa cesta, tá? Para começar, ela tinha aquelas abas aqui dos lados, por ser cesta de piquenique, era uma aba aqui e uma aqui. Aí eu ia deixar, daí eu tinha prendido elas para cima nesse arco, só que eu tive que arrancar depois, porque depois que as plantas estavam já ali, eu coloquei ali fora para pegar um solzinho e eu percebi que uma aba fazia sombra para outra. Aí eu vi que o resultado não ia ser legal para as plantas, então por isso eu acabei que tirando as abas. Mas só a cesta em si, ela já está muito linda, é uma cesta bem diferentona, como é uma cesta que estava guardada e eu não ocupava, então eu acho que tudo nessa vida tem que ter sim uma serventia para alguma coisa. E vocês já sabem que eu sempre coloco isopor picado como drenagem, esses branquinhos aparecendo é tudo isopor, eu coloquei até aqui de isopor, podem ver que aqui já tem um tecidinho laranjado, é um TNT, e depois eu coloquei o substrato, porque se a gente colocar puro substrato, não tem porquê, a planta não vai se alimentar de todo esse substrato que está aqui. Então é bom a gente pôr sim um isopor para drenagem e também para, já digo, poupar um pouco de substrato, porque o substrato não é tão barato e às vezes não é fácil da gente conseguir um substrato bom. Mas enfim, eu coloquei suculentas que estavam todas plantadas em vasinhos separados e para estar então tirando um pouco aqui da bancada, porque vocês sabem que eu já nem tenho mais espaço, mas a Ciane sempre dá um jeitinho de encontrar um espacinho para mais alguma coisa, eu digo que não tenho, mas você viu uma planta bonita, eu dou um jeitinho de ter. Então a gente sempre encontra, né, mais um cantinho. Aí eu coloquei essa Alice Evans, ela parece uma planta estiolada, gente, mas ela não é, é um cedum. Ele parece estiolado, porque ele cresce assim, todo separado, mas não está estiolado, ele estava ali no local, ali fora do jardim, então ele estava recebendo um pouquinho de sol, tem a luz, a claridade, ele não está estiolado, ele é assim mesmo. Como é uma planta que não teve saída nas vendas, talvez por esse formato dele, então coloquei ele aqui para estar dando um destaque também aí no meu arranjo. Aqui eu tenho uma mudinha da Equeveria Golden Glow, ou Joy, ela já até ganhou uma corzinha. A Lemon Lime Varegata, está bem bonitinha, muito lindinha, gente, eu fiz duas mudinhas já. Quando eu tiver enraizada, eu vou pôr ali no meu catálogo. Aqui eu tenho uma cama leão, ela está com o centro dela muito lindo, toda torneadinha. Essa aqui, deixa eu ver se eu lembro quem que é. É uma Cavaradoce, acho que é isso, se não for eu vou deixar o nome para vocês direitinho aí, tá? Porque eu não coloquei plaquinhas e é tanta planta que às vezes eu não lembro. Ela fica lindérrima quando ela fica adulta e bem grandona. Só que como elas não estavam desenvolvendo sozinhas, por isso que eu plantei tudo junto. Agora vamos ver se elas vão desenvolver. Aí depois sim eu tiro e replanto em outro lugar. Essa aqui é a Chantilly, também que eu saiba, ela tem que ficar bem crespona. Hertz Delight, também não estava desenvolvendo ali no vazinho que ela estava sozinha, que inclusive era um pedaço de um porongo. Esse aqui é o Eone Little Pad, também não estava desenvolvendo e eu não quis decapitar, porque já nem está desenvolvendo, ainda tocar de decapitar piorou, né? Aqui são mudinhas do Graptopétalo Mirini, uma Graptoveria Debe, ela está com bebezinhos no cauro e acho que dá para ver alguma coisinha ali embaixo, ó. Graptoveria Debe. Aqui eu tenho duas mudinhas de Alba Aloha, elas têm que ganhar um colorido e elas estão verdes, porque estavam também numa parte que só batia sombra no jardim. Essa aqui é a Echeveria Halber, a Halber tem que ficar mais vermelha, também não está tão vermelha. Essa outra, agora me fugiu o nome. Essa eu sempre esqueço, mas eu vou achar e deixo para vocês aí, tá? Mas sempre me dá um branco o nome dela até, vou ter que anotar para mim não esquecer, mas ela é uma planta muito linda com carânculas. Mais uma muda de Joy e uma Topsideb Cupido. Gente, a Topsideb, vocês lembram quando foi lançada essa planta, que ela era modinha, que a gente olhava e babava e queria? Pelo menos eu era assim. Estava R$ 120,00 quando eu queria ela. Eu vi uma vendedora que eu era acostumada a fazer compras vendendo nesse valor. Mas aí eu esperei baixar e agora a gente consegue por R$ 10,00, gente. É muito em conta o valor das plantas que baixaram agora. E eu coloquei, claro, uns enfeitezinhos, né, meus bichinhos. Olhem, ali umas pedrinhas. Isso aqui é uma caneta, uma caneta de cactos que não tem mais tinta, virou um enfeite. Aí os bichinhos têm que ter. Ó, tem uma ventania aqui, tá chacoalhando bastante esse plástico, porque o tempo tá chuvoso. Eu não sei que dia que eu vou enviar esse vídeo pra vocês, mas o tempo tá assim, chuvoso. Então, gente, o que vocês acharam dessa cesta? Gostaram? Tem que mudar alguma coisa? Se tiver que mudar alguma coisa, deixem pra mim nos comentários. Tá? É um vídeo bem curtinho, só pra mostrar o que é que eu fiz com a cesta mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, comentem, se inscrevam no canal também, se não forem inscritos. Deem uma olhadinha sempre na comunidade, se possível, tá? Meio que seguido, eu tô deixando recadinhos lá na comunidade, assim, os pensamentos que eu gosto muito de ler. São palavras lindas que tocam o coração. E eu tenho certeza que se vocês olharem lá, vão gostar também, tá? Porque eu sempre deixo com muito carinho pra vocês. Tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. Um beijo, fiquem todos com Deus.